Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Sebastian Júnior. Trouxe pra vocês mais uma questão de concurso. É isso mesmo, raciocínio lógico para o concurso da EBC. Então não pula esse vídeo, vem comigo. Quando se trata de raciocínio lógico, vulgarmente de muitos alunos, não é verdade? Só que eu vou te mostrar que não é bicho de sete cabeças, que não tem bicho de sete cabeças, que é muito mais fácil do que tu imagina, vem comigo. Bom, das frases abaixo, a única que representa uma proposição é... Temos como respostas, letra A, que frio. Letra B, você foi à aula ontem. Letra C, Carlos é um menino alto. Letra D, ele trabalhou durante todo o evento ontem. E aí, qual resposta está correta? Consegue resolver? Saca só aqui mais uma vez, preste bastante atenção. Não confundam proposição com preposição. Cuidado, cuidado, não confundam proposição com preposição, sacou? Vem comigo. Para a frase, ela ser uma proposição, tem que ter três informações importantes. Vem comigo. Tem que ter na frase, ou seja, pessoal, verbo, não é verdade? Tem que ter verbo, tem que ter na frase, a frase tem que ser declarativa, sacou? Tem que ser uma frase declarativa, ok? Ou seja, pessoal, tem que ter afirmar algo. Afirma algo. Ou seja, uma frase afirmativa, sacou? Afirmar algo. E tem que ter, pessoal, o principal também, um, dois, tem que ter lógica. Se não tiver lógica, logo, não é uma proposição, sacou? Se não tiver essas três informações na frase, ela não é uma proposição, sacou? Então, lógica, essa lógica pode ser verdadeira ou falsa. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, sacou? Tem que ser, vem comigo, ó. Tem que ser verdadeiro ou verdadeiro ou falso. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, sacou? Como já sabemos que para ser uma proposição tem que ter essas três informações, oração, ou seja, verbo, declarativa, afirmar algo, e lógica, verdadeiro ou falso. Também temos que entender, pessoal, as frases que não são proposições. Vem comigo. Então, as frases que não são proposições, aqui é não, são, proposições. São elas. Peso. Como assim peso, professor? Muita calma nesta hora, vem comigo. Bom, o P, pessoal, é de pergunta. É isso mesmo. Pergunta. Se a frase for uma pergunta, essa frase não é uma proposição. Se na frase vier um ponto de interrogação, ou seja, pergunta, essa frase não é uma proposição, sacou? E o E, professor? O E é de exclamativa. Exclamativa. Se for uma frase exclamativa, ou seja, pessoal, um ponto de exclamação no final, essa frase não é uma proposição. E o S, professor? O S é de sentenças abertas, ou seja, pessoal, é uma frase indefinida. 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 Não tem valor lógico. Não tem valor lógico. Sacou? Não tem valor lógico. O O é de ordem. Ou seja, pessoal, é uma frase imperativa. Imperativa. Também não é uma proposição. Sacou? Agora ficou muito mais fácil, não é verdade? Por quê? Conhecemos proposição, ou seja, pessoal, na proposição tem que ter oração, verbo, declarativa, afirma algo, lógica, verdadeira ou falso. E conhecemos também, pessoal, as que não são proposições. Sacou? Ou seja, pergunta, exclamação, sentença aberta, ordem, ou seja, imperativa. Agora vamos para a questão, que é muito fácil, muito simples, não é verdade? Por quê? Já sabemos que a letra A, ela não é uma proposição, não é verdade? Por quê, professor? Porque temos um ponto de exclamação, ó. Logo, não é uma proposição. Assim como, pessoal, AB, AB também não é uma proposição. Por quê, professor? Porque temos um ponto de interrogação. E a letra C? Carlos é um menino alto. E agora, está correta ou está errada? Bom, Carlos é um menino alto. Tem lógica? Faz sentido? Sim, pessoal, tem lógica. Assim como também, Carlos poderia também ser um menino baixo, não é verdade? Carlos pode ser um menino alto, ou Carlos também pode ser um menino baixo. Bom, aí se encaixa aqui, pessoal, lógica, verdadeiro ou falso, sacou? Não pode ser os dois ao mesmo tempo, mas pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, Carlos é um menino alto, pode ser verdade. Assim como Carlos também pode ser um menino baixo, sacou? Logo, temos aqui, pessoal, uma proposição. Uma proposição. E com isso, concluímos que a resposta correta é a letra C, não é verdade? E a D, professor? Vamos lá. Ele trabalhou durante todo o evento ontem. Ele quem? Quem trabalhou? Não sabe. Logo, pessoal, não é uma proposição. Aqui, pessoal, é uma sentença aberta. É uma sentença indefinida. Não tem valor lógico, sacou? Como não tem valor lógico, logo, não pode ser, sacou? Bom, se tivesse aqui, pessoal, João trabalhou durante todo o evento ontem. Aí sim, aqui seria uma proposição. Mas, desta forma aqui, pessoal, ele, ela, quando vier assim, ele ou ela, não é uma proposição. Sacou? E assim chegamos ao final de mais uma aula top aí de raciocínio lógico. Onde eu trouxe para vocês uma questão que bugamente de muitos alunos, não é verdade? Só fazer o print, pessoal, só fazer o print e praticar. O concurso está chegando, o concurso da EBC. Então vamos passar, galera, vamos praticar bastante, beleza? Compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe com todos os seus amigos. Compartilhe com geral e compartilhe com todos os seus amigos. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, sacou? É nós, estamos juntos, rumo ao topo, rumo ao sucesso. Faz o print e pratique bastante, beleza? É nós, estamos juntos sempre. Obrigado. 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 Obrigado.